150 mil eleitores anularam o voto ou votaram em branco na eleição de 2014. Olha, essa estatística entrou para a história aqui no Estado. Mas apesar de ser um direito do eleitor votar em branco ou nulo, tem consequências. É o que a gente vê agora na segunda reportagem da série sobre eleições. Confirmar o voto é ajudar a decidir um novo caminho. Votar em branco é declarar não ter escolhido nenhum candidato. A urna eletrônica tem uma tecla específica para isso. Mas e o voto nulo? E quando o eleitor digita números que não existem e confirma? Ele anula o poder de escolher o candidato. E tanto o voto branco quanto o nulo não valem absolutamente nada. O que as pessoas acabam confundindo, essa situação de que o voto nulo em branco iria para o primeiro lugar do pleito, é uma questão meramente aritmética. Mas a contagem, os votos em branco, não vai para nenhum candidato. Até 1996, os votos brancos eram contados para a formação das bancadas de parlamentares. Mas hoje isso não acontece. Só que ainda tem eleitor que desconhece. Sabe como que funciona o voto branco e o voto nulo? Não. Não tive a oportunidade de procurar. Ando estudando os assuntos e estou relacionado aos votos. Apesar dos votos brancos e nulos não serem válidos, os números são altos. No segundo turno da eleição de 2014, mais de 120 mil pessoas anularam o voto para governo. E 26 mil votaram em branco, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. No fim das contas, esse tipo de voto não interfere diretamente no resultado das eleições. E é um direito do eleitor. Mas para este cientista político, é uma atitude que atrapalha o exercício da cidadania. O cidadão está desgostoso com a política. Você não compreende. É difícil mostrar para o eleitor a lógica das coligações. São coligações, na maioria das vezes, eleitoreiras. Só serve para aquele pleito. E se o eleitor não votar? Isso também atrapalha no exercício da cidadania. E mesmo se mais de 50% dos eleitores não votarem, a eleição não é anulada. Só entra na apuração os votos válidos. Se 80% do eleitorado anular o voto, os 20% que votaram vão eleger o presidente, o governador, o deputado, o senador. Por aí vai. As abstenções bateram recorde na eleição de 2014. Foram mais de 500 mil faltosos no segundo turno. Mas essa conduta precisa mudar. Será que o eleitor não consegue, no meio disso tudo, achar alguém que tenha o mínimo de vínculo com aquilo que ele acha que é correto? Tudo indica que o eleitor está mais consciente de que é preciso ir às urnas. Analisar os candidatos para poder voltar consciente. E o momento não é depois, gente. O momento é agora. Amanhã, na terceira reportagem da série, nós vamos mostrar as atribuições de cada um dos cargos disputados nessas eleições. Não perca, hein? Em Manacapuru, é a distribuição de gasolina e pescado que está na mira da justiça eleitoral. O combustível seria para carreatas eleitorais. A notícia partiu do próprio Instituto Municipal de Trânsito. Atenção aí a todos os agentes e todos os serviços gerais, vigias, quem acompanha esse grupo. Eu preciso confirmar com vocês aí se vocês vão para a carreata. Vai ser no carro ou na moto. Só aqui que eu tenho a lista de carros, estamos falando isso aí porque a gente vai precisar fazer os abastecimentos nos carros aqui. Mas eu preciso de mais gente. Eu preciso saber o seguinte. Quem tem aí um irmão que tem uma moto, que queira acompanhar aí na carreata, porque vai ser assim, cada um vai ter que trazer pelo menos um ou dois. Que tiver moto, essas motos vão ter que estar do começo ao fim da carreata. Carros e motocicletas foram abastecidos para participar de uma carreata eleitoral do atual governador, candidato à reeleição, segundo a denúncia. Eu vou querer agora o pessoal uma hora da tarde agora aqui no entrante, tá? Eu quero todos os carros que vão ser abastecidos. Os carros que eu já coloquei aí, tá? Os que tem carro que estão adesivados e as motos, tá? Uma hora da tarde, uma hora da tarde aqui no entrante, que aí eu já vou mandar o... já vou lá para o posto, eu vou pedir para o Michel ficar lá no posto lá e ir abastecendo o pessoal, beleza? O combustível teria sido liberado em postos que tem convênio com a prefeitura de Manacapuru. Os áudios são analisados pela justiça eleitoral, que apura o caso, mas teriam sido gravados pelo diretor do Instituto de Trânsito do município. Uma fiscalização foi realizada nos postos e aqui no Instituto Municipal de Trânsito. documentos e celulares acabaram apreendidos. E uma ação foi movida contra o diretor do Intrãs, suspeito de coordenar a distribuição de gasolina. Uma equipe de fiscalização aqui da justiça eleitoral se dirigiu ao local, né? E a gente, inclusive, chegou a fazer a apreensão de aparelhos celulares, de pessoas ligadas, inclusive, aí à administração. E também tivemos o problema ontem, que foi em relação à distribuição de peixe, que haveria hoje ou que haverá hoje aqui na cidade de Manacapuru. A distribuição de peixes, alvo da justiça eleitoral, levou moradores de Manacapuru ao Parque do Ingá hoje pela manhã. Você sabe quem é que está dando esse peixe? Eu acho que é o governo, né? Da mesa brasileira, da moça. Mas não pediram para o senhor votar em ninguém lá? Não, já tem o meu certo. A ação foi organizada pela Companhia Nacional de Abastecimento, com apoio do projeto Mesa Brasil. Eles negaram que houvesse intenção política e disseram que tudo foi planejado antes da campanha. Quando nós chegamos, os fiscais do TRE já estavam aqui trazendo a notificação e essa notificação, inclusive, inibiu a presença de agentes políticos. Mas a Secretaria de Assistência Social de Manacapuru foi notificada pela justiça eleitoral. As denúncias devem ser encaminhadas ao Ministério Público. A fiscalização vai ser reforçada até domingo para evitar compra de votos e outros crimes, como a farra do combustível. Manacapuru é um dos 27 municípios do interior do estado que vão receber forças federais nessas eleições. Desde ele conquistar o eleitor, assim, por exemplo, tipo, pelas atitudes para ele fazer, assim, pela cidade, pelo município, não, ele quer conquistar por 20 reais de gasolina, que é 4 litros, eu acho isso muito errado. Olha, nós tentamos conversar com o diretor do Intrans de Manacapuru, mas ele não respondeu ao nosso contato. Também pedimos uma explicação do PDT sobre a denúncia, mas o partido também não enviou resposta até o fechamento desta edição. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.